Bem vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Homem-Aranha sem volta para casa! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal e claro, curtir e compartilhar esse vídeo! Depois de um bom tempo aí sem vídeo, estamos retomando as atividades do canal e não poderíamos voltar de forma melhor falando de um dos filmes mais esperados do ano, Homem-Aranha sem volta para casa que tinha uma grande expectativa envolvida com a sua estreia por causa de todo mundo que estava voltando para o filme Será que a expectativa foi alcançada? Esse terceiro filme não perde tempo e já começa lá em cima, retomando exatamente de onde o anterior parou naquela impactante cena pós-créditos, onde Mistério, depois de morrer, deixa uma surpresinha bem desagradável Um vídeo todo montado incriminando o Homem-Aranha pelo ataque dos drones em Londres e também revelando sua identidade verdadeira de Peter Parker para todo mundo através do jornalista polêmico J. Jonah Jameson E essa parte inicial do filme é muito boa porque essa revelação realmente impacta muito a vida do Peter Parker e de todos aqueles ao seu redor, como a sua tia Bea e sua namorada MJ e o seu melhor amigo Ned Leeds toda aquela perseguição dos vizinhos, da mídia, o nome dele fica extremamente conhecido ele começa a ser atacado, a casa dele vira alvo de pessoas fanáticas que acreditam que o Mistério tinha razão a polícia começa a investigar a vida de todos eles, tentando descobrir mais sobre o ataque de Londres sobre as atividades supostamente criminosas que o Homem-Aranha tinha, quem eram os seus cúmplices isso também gera piadas, né? O Ned começa a falar demais e se enrola um pouco a MJ já é mais firme, a tia May também teme que possa ter alguma complicação já que o policial sugere que ela tenha exposto um menor ao perigo várias complicações que essa revelação de identidade traz e essa parte traz um pouco da temática do filme anterior sobre pós-verdade e como as fake news podem viralizar ninguém questiona em nenhum momento a possibilidade daquele vídeo ser fake não tem nenhuma análise em cima daquilo pessoas inclusive passam a adorar o mistério a gente ouve várias vezes as pessoas falando mistério estava certo, nós acreditamos em mistério inclusive um tijolo arremessado na casa do Peter Parker tem essa inscrição nós acreditamos em mistério é um pouquinho só nesse começo de filme, mas traz ainda esse debate que o filme anterior trouxe e todo o impacto negativo dessa revelação na sua vida mas principalmente nas pessoas queridas ao redor são a grande motivação para fazer o Peter Parker procurar o Doutor Estranho e de repente ter acesso a algum poder do mago que permita que a realidade mude de algum jeito e o seu segredo volte a ser desconhecido e essa chegada à casa do Doutor Estranho é interessante por algumas revelações agora o Wong é o Mago Supremo que é um detalhe que o Doutor Estranho explica que tem a ver com o seu sumiço de 5 anos mas uma coisa que me chamou bastante atenção é mais uma manipulação que a Marvel faz nos seus trailers já que no trailer o Wong fala para o Doutor Estranho não fazer nenhum feitiço já no filme em si ele apenas diz que não quer se envolver mas não chega categoricamente a proibir que o feitiço seja fake o objetivo do feitiço que era apagar a identidade do Peter Parker da mente de todos não é um grande segredo, estava bem presente nos trailers e inclusive o erro desse feitiço é o grande motivador de toda a história aqui só vale lembrar que existia uma teoria aí na internet o erro do feitiço poderia ser ocasionado por ele ser simultâneo aos eventos do final de Loki e WandaVision mas assistindo o filme eu tirei um pouco essa impressão porque parece muito específico as coisas que são ditas pelo Peter e os resultados que o feitiço traz então não sei se realmente tem conexão talvez uma coincidência das coisas acontecerem ao mesmo tempo mas acho que os eventos das séries não influenciaram tanto assim no feitiço do Strange e o erro no feitiço acaba trazendo para a realidade do Peter do MCU o quinteto sinistro o Duende Verde do William Defoe vindo direto lá do primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire o Dr. Octopus do Alfred Molina que veio do Homem-Aranha 2 o Homem-Areia de Thomas Harden Church que veio do Homem-Aranha 3 o Lagarto interpretado pelo Rhys Evans que veio lá do espetacular Homem-Aranha e por fim o Electro de Jamie Foxx que veio do espetacular Homem-Aranha 2 a chegada dos vilões dá um impacto muito grande em toda a audiência vem aquele sentimento de nostalgia e todos eles são vilões bem interessantes principalmente o Octopus e o Duende Verde eles chegam e roubam a cena alguns deles tem o visual remodelado e isso fez muito bem para o Electro de Jamie Foxx que está com uma aparência bem melhor do que a versão que teve lá do espetacular 2 mas a melhor mudança de visual foi com o Duende Verde a máscara dele sai de cena em certo momento e isso fez muito bem para a interpretação do William Defoe ele é muito expressivo ele se transforma quando ele oscila entre a personalidade de Norman Osborn e Duende Verde e isso ficar escondido atrás daquela máscara perdia muito da interpretação do ator então essa ideia de deixar o rosto dele à mostra na maior parte do filme foi uma decisão muito acertada esses embates iniciais com os vilões tinham o objetivo de captura e devolvê-los para suas realidades originais mas tem aquela revelação do destino de cada um deles afinal de contas o Duende Verde pereceu lá no primeiro filme a mesma coisa com Octopus vários deles tiveram destinos trágicos então mudou um pouco o enfoque o que eu achei também um debate muito interessante com o filme de super-herói normalmente nesses filmes temos aquela ideia da vingança do herói querer destruir o vilão ou às vezes não é o caso mas quer apenas puni-lo, prendê-lo e derrotá-lo mas quantos filmes de herói se propõem a dar uma segunda chance ao vilão a encontrar uma nova forma de vida para o vilão para ele se ressocializar para ele ter realmente uma oportunidade de ser alguém produtivo para a sociedade claro que essa ideia do Aranha de ajudar os vilões a ter uma segunda chance coloca ele em rota de colisão com o Doutor Estranho e quer apenas que as coisas voltem à sua ordem natural um combate que já era sugerido nos trailers mas aqui ganha áreas muito bons com eles viajando pela dimensão espelhada e esse combate inclusive tem uma solução bem surpreendente e criativa e vale observar aqui que na cena tem no trailer onde o Doutor Estranho retira a alma do Peter do corpo do Homem-Aranha tem o surgimento ali do sentido de aranha na cabeça do Peter o reflexo disso no corpo do Homem-Aranha dá uma cena muito divertida e é uma ótima referência dos quadrinhos é um filme muito bom, tem todo esse drama da revelação do Peter tem esse debate sobre uma nova chance para os vilões ressocialização, o que é uma coisa bem interessante para um filme de herói os vilões trazem cenas de ação boas e uma grande nostalgia para quem acompanha essa saga Homem-Aranha desde 2002 mas para tratar realmente de como esse filme valeu a pena e é um grande épico para esse personagem temos que entrar aqui na parte dos spoilers para começar temos que falar da traição do Duende Verde não é uma grande surpresa mas sabemos que a personalidade maligna do Duende não é aceitar passivamente ser curado e desaparecer e aqui o William Defoe brilha mais uma vez ele de costas, apenas com o tom de voz a gente já sabe que o Duende Verde voltou e assumiu o controle e tem uma cena excelente do Peter com o seu sentido de aranha percebendo que uma ameaça tinha surgido ali e foi quando a personalidade do vilão voltou para o seu lado sombrio como o lagarto diz a certa altura tentar transformar alguém tentar mudar uma pessoa pode trazer consequências e aqui a traição do Duende acaba vitimando a Tia May e a morte da Tia May é um evento importantíssimo para essa versão do Peter Parker que ainda não tinha uma perda significativa dessas na sua vida o Tony Stark morreu sim mas ele se sacrificou pela humanidade foi uma coisa geral esse Peter Parker ainda não tinha uma perda próxima uma perda que fosse em parte responsabilidade dele e a May aqui faz as vezes do tio Ben inclusive com a frase clássica de poder e responsabilidade o Peter diante dessa perda, desse sofrimento dá uma sumida e enquanto isso MJ e Ned estão em busca dele e acabam encontrando quem? outras versões do Peter sim os dois homens aranha anteriores entram em cena Tobey Maguire e Andrew Gafford e como o filme cresce ainda mais com a presença deles aumentando muito a carga de nostalgia que os vilões já tinham trazido eu vi algumas pessoas comparando com Vingadores até achando esse filme melhor não é o meu caso mas eu acho que dadas as devidas proporções aqui temos um Vingadores Ultimato um pequeno Vingadores Ultimato do Homem-Aranha já que ao trazer os Aranhas anteriores ele fecha uma pequena saga que começou com o primeiro filme lá de 2002 por exemplo, temos um vislumbre de como está o Peter Parker do Tobey hoje em dia vemos que ele conseguiu se acertar com a Mary Jane uma ponta ficou solta no último filme da saga dele e como não se emocionar com a cena do Peter Parker do Andrew Gafford salvando a MJ de uma queda muito parecida com aquela que fez ele perder a sua guenta um fechamento de ciclo muito bonito e uma coisa importante quando as duas versões anteriores do Homem-Aranha estão consolando a versão do MCU e falando sobre suas perdas e como eles tiveram que se reerguer e continuar lutando os dois mencionam a perda de seus respectivos tios todos os dois tiveram um tio Ben e o Peter Parker do Tom Holland nada fala nesse momento o que tira uma dúvida que muitos fãs tinham essa versão do MCU nunca teve um tio Ben a união dos três aranhas não tem o que falar é muito bom ver que eles se tratam como irmãos me lembra até a relação que o Peter Parker tinha com o Ben Riley na época da saga do Cone aquela relação de cumplicidade de irmandade de estar ali um para o outro para se apoiar esses três aranhas tem isso e além de todo esse companheirismo temos ótimas cenas de ação com todos eles eles agindo como uma equipe e rendem claro excelentes piadas inclusive a clássica do meme do aranha se apontando e fazem referência e piadas a muitas coisas dos filmes brincam com a questão do Tobey ter ter orgânica e os outros não ter dele ter brigado com o alienígena do Tom Holland ter enfrentado tanto enquanto o Garfield não tinha nada disso mas aí o Tobey aponta para ele e fala o Amazing, o Amazing isso é uma brincadeira com o título do filme que ele participou até mesmo a dor nas costas naquela hora que tem aquela piada com o Tobey Maguire é uma referência e um machucado real com o ator dele que quase deixou ele de fora do Homem-Aranha 2 então tem muita coisa que se aproveita dessa relação dos três aranhas em drama, comédia e ação depois de uma sequência de ação muito boa na Estátua da Liberdade que termina com a derrota do Quinteto ou melhor, com a cura de todos eles uma oportunidade e uma nova chance e tem momentos muito bons como o reencontro do Electro com a versão Peter Parker do Andrew Garfield o reencontro do Dr. Octopus com o seu pupilo Peter Parker e a satisfação dele ao vê-lo crescido e um homem adulto mas aí temos o problema do Dr. Estranho estar diante do feitiço descontrolado com a realidade rachando e várias pessoas de várias realidades indo para aquela aqui eu tenho que fazer um aponte que eles perderam a oportunidade naquelas rachaduras brincar bastante com essa questão do Aranha Vesta podia mostrar várias versões do Aranha Aranha Noir de repente o Miles Morales até aquele Homem-Aranha japonês com seu robô gigante eles poderiam ter pirado um pouco nas referências mas acabaram não fazendo nenhuma a gente pode tentar identificar uma silhueta ali mas nada muito concreto mas voltando para o feitiço descontrolado qual seria a solução então? o Peter dá a ideia o mago deveria fazer o mundo todo esquecê-lo um feitiço muito pior do que aquele que seria lançado originalmente antes todo mundo ia esquecer apenas que o Homem-Aranha era o Peter Parker agora todo mundo ia esquecer o Peter Parker seria como se ele não tivesse existido porém é um sacrifício que é a cara desse personagem quantas vezes já vimos Peter Parker fazendo um alto sacrifício em prol de um bem maior um exemplo bem recente no jogo do PS4 quem jogou vai lembrar do final a escolha quase impossível que o Peter Parker tem que fazer para salvar a cidade então sacrifício e Homem-Aranha são quase sinônimos todos os vilões então voltam para seus lares e os dois Homens-Aranhas aliados também voltam aqui vale mencionar um errinho que eu peguei ao rever o Electro no reencontro dele com o seu Homem-Aranha ele comenta que o Peter era um cara bonitão ao vê-lo ajudar tantas pessoas necessitadas ele tinha certeza que o Homem-Aranha era negro e até tem aquela piadinha barra referência que ele fala que deve ter um Homem-Aranha negro por aí obviamente uma referência ao Miles Morales mas aí me vem a dúvida o feitiço deveria trazer apenas pessoas que sabiam a identidade do Homem-Aranha se o Electro não sabia que o Peter Parker era negro ele realmente sabia a identidade do herói? foi um furo aí do vilão elétrico ter vindo? falando em saber a identidade temos que observar uma coisa aqui sobre o Dr. Octopus quando ele vê o Duende Verde chegando ele o chama de Osborn mas lembrando da trilogia do Tobey Maguire a identidade do Norman nunca foi exposta como Duende Verde ele pede para o Peter não contar com o Harry quando ele está morrendo e o Homem-Aranha então tira o seu uniforme e leva o corpo para a mansão Osborn mas não foi revelada nenhuma identidade dele como vilão não tinha como o Dr. Octopus saber que o Duende Verde era o Norman Osborn baseado nos filmes originais da trilogia do Tobey Maguire assim como o próprio Homem-Aranha não deveria saber da informação que o Duende morreu empalado pelo próprio planador, por exemplo ele deveria saber apenas do sacrifício que o Octopus fez para parar a sua máquina aí a gente pode interpretar que é um furo? não necessariamente talvez esses personagens tenham vindo apenas de realidades diferentes esse Octopus pode ter vindo de uma realidade onde a identidade do Norman foi exposta como Duende Verde a mesma coisa o Homem-Aranha que vê de uma realidade onde todo mundo está sabendo que o Duende morreu empalado no próprio planador então não chega a ser exatamente um furo mas entra em desacordo com os filmes originais sugerindo aí uma outra realidade e falando em identidade secreta temos alguém muito conhecido dos fãs que fez o cinema ir abaixo quando aparece que é o advogado de Peter Parker ninguém menos que Matt Murdock interpretado pelo Charlie Cox novamente o ator que deu vida ao herói cego da Cozinha do Inferno durante três temporadas de Demolidor e uma de Defensores da Netflix foi resgatado para o MCU ainda não sabemos como ele vai ser utilizado se os acontecimentos da série da Netflix vão ser levados em consideração ou não mas temos aí de volta Matt Murdock e aí o filme acaba com o Peter Parker totalmente sozinho no mundo numa situação completamente nova eu devo confessar que esperei vários filmes do Tom Holland para esse momento finalmente acontecer Peter Parker sem mamata de tecnologia Stark sem suporte do rap para ajudar quando ele está perdido em outro país para ir buscá-lo de jatinho agora é Homem-Aranha dizendo que costurar seu uniforme na máquina e sem suporte nenhum lutando para pagar o aluguel no fim do mês e como o senhorio falou não pode atrasar e temos uma página totalmente em branco para ser aproveitada em novos filmes o personagem pode ter novos amigos novas situações temos um simbionte agora nesse mundo do Peter Parker como vimos na primeira cena pós-créditos o Ed Brock deu uma pequena participação especial bêbado tendo aquele humor meio distoante que eu pelo menos achei que não combina muito com o clima dos filmes desse universo da Marvel Studios mas ele rapidamente desapareceu só que deixou um presentinho para trás vamos ver se esse simbionte dá o ar da graça em algum filme do Tom Holland futuramente a segunda cena pós-créditos enganou muita gente que estava esperando vir uma cena ou até mesmo uma piadinha mas não tivemos nenhuma cena nenhuma piada tivemos o primeiro trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nesse momento ele já está liberado aí na internet então quem não viu o filme do Homem-Aranha pode ver o trailer à vontade que ele já está divulgado aí um trailer com muitas cenas interessantes a participação que já estava confirmada da Feiticeira Escarlate e tive uma grande surpresa no trailer que foi descobrir que o What If que eu achei que seria apenas uma piada divertida do universo Marvel é canon e tem uma coisa muito relevante que aconteceu na série animada que estará presente em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura quem assistiu o What If vai saber do que eu estou falando quem não assistiu fica aí a recomendação de curtir essa animação da Marvel que é mais descompromissada mas vemos que tem lá um pouquinho de pé no que vai acontecer nos filmes esse filme acabou superando as minhas expectativas esse Peter Parker do Tom Holland eu sempre tive algumas reservas com ele um bom ator mas o personagem acabava sendo muito sidekick primeiro do Tony Stark do Mistério ele também foi um pouco e ali tinha a sombra do Tony Stark o tempo inteiro quando foi anunciado que o Doutor Estranho estaria nesse filme eu tinha certeza que ia acontecer novamente mas para minha surpresa não o Mago está ali para dar o pontapé inicial na história e no final para ajudar na resolução mas fica ausente boa parte do filme e a trama aqui está em volta do Peter Parker do Peter Parker do MCU os dois retornam agem como um suporte emocional o ajudam mas a trama principal é do Peter do MCU a perda que tem aqui é dele o sacrifício final é dele e a transformação toda é desse personagem então eu acabei gostando bastante por tudo isso o retorno dos vilões é bem-vindo eles ajudam bastante a compor a história e trazem finalmente um Homem-Aranha de verdade para essa realidade da Marvel Studios que acredito que agora possa ser ainda melhor explorada curtam o vídeo compartilhem se inscrevam no canal se ainda não são inscritos não se esqueçam as redes sociais ao Bex72 no Instagram Twitter Facebook Tik Tok sigam e curtam a gente lá nos vemos no próximo vídeo que a força seja com vocês e Feliz Natal e aí é is